Muito bem pessoal, pessoal que acompanha o canal Coisas do Sertão, estamos hoje nesse exato momento começando mais um vídeo, nós estamos aqui no entroncamento que dá acesso à cidade de Olivença, como vocês estão vendo, certo? Nós estamos aguardando, portanto, as relíquias de Santa Teresinha, onde serão levadas até a Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, tá bom? Então nós vamos acompanhar, vamos fazer algumas imagens aqui com exclusividade neste dia 31 de maio, portanto, e ao mesmo tempo nós iremos passar para vocês maiores informações no decorrer desta nossa ida até a cidade de Olivença, em outra oportunidade, em outro vídeo, nós também vamos fazer um novo vídeo do Santo Crisma, que vai acontecer, portanto, no dia de hoje e a inauguração da Igreja Nossa Senhora do Carmo, aqui na nossa cidade de Olivença. você vai poder acompanhar com a gente, tá certo? Então você deixa o like, compartilhe nas redes sociais, já tem bastante gente, vários veículos, várias motos que estão estacionados, como vocês estão presenciando, e nós iremos acompanhar, vamos fazer um esforço maior para mostrar para vocês com exclusividade, tá bom? Muito bem pessoal, nós estamos aqui ao lado do José Francisco, que também veio para cá, né, para ir até a cidade de Olivença, você tem a falar sobre esse momento, por que não dizer histórico, aqui para a nossa Igreja de Olivença. Boa tarde, C. Santana, boa tarde, nossos irmãos, da Coisa do Sertão. Bom, é um momento assim, único e histórico na vida de uma comunidade, principalmente nós agora que vamos ter o privilégio de receber na nossa paróquia, na Senhora do Carmo, na nossa Igreja Matriz, né, nossa Igreja que hoje está sendo inaugurada, a Nova Matriz. Isso. Nós temos a relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus. É um momento assim, de muita bênção para a nossa comunidade, para a nossa paróquia, aonde nós podemos venerar, que nós podemos assim, cada vez mais despertar, mas a devoção à Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja, essa santa querida por todos, né, e é um momento assim, de muita bênção, no nosso povo aleventino, da Paróquia do Sertão do Carmo, estar muito ansiosos e estamos aqui na espera, né, da relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ô José Francisco, inclusive a gente já, de agora, já imagina que a Matriz, né, de Nossa Senhora do Carmo vai ser um lugar, né, de peregrinação, né, de pessoas onde também vão fazer suas devoções a essa relíquia de Santa Teresinha, né, José Francisco? Isso mesmo, Cícero, com certeza, né, a partir de hoje, ele vai sintonizar lá no altar da Nossa Senhora do Carmo, lá na nossa Matriz, e vai ser assim um momento de, eu acredito assim, de muita peregrinação. Isso. Nós sabemos que nós temos a relíquia de Santa Teresinha na nossa paróquia. É um momento de muita bênção, de muita graça de Deus para nós. Muito bem, parabéns ao padre, né, Mark David, parabéns a toda a comunidade paroquial, né? É verdade, isso. Que está prestes a receber a relíquia de Santa Teresinha. Obrigado, José Francisco. Obrigado a você, Cícero e nossos irmãos do canal Coisa do Sertão. Valeu, muito bem, valeu. Então, conversamos, portanto, com José Francisco, ele que faz parte de vários movimentos e pastorais aqui de Olivença e pessoal chegando, né? Tchau, tchau. O pessoal já está aqui se movimentando. E nós já vamos se organizar aqui para sair, né? Eu não sei se vai ser possível nós gravarmos durante o percurso até Olivença, até porque nós estamos sem aqui um cinegrafista e a gente precisa ir dirigindo. A gente vai tentar aqui, ver se consegue fazer as gravações. A gente vai ter que fazer as gravações. Pronto, pessoal, já tivemos aqui a orientação do pessoal onde já estão pedindo para que os proprietários de motos possam, alô, um abraço, irem lá para a frente dos veículos. Vamos lá, vamos seguir aqui devagarzinho, com cuidado. Zé Cisluilda, um abraço. Vamos lá, pessoal. Padre, momento importante para a nossa igreja, né, padre? É uma alegria imensa. Muito emocionante para mim e para esse povo que sonhava com esse dia. Certinho. O dia chegou. Graças a Deus, né? É dia de festa, dia de alegria, né, padre? Graças a Deus. Muita alegria. E hoje mais de 200 crismanos para a nossa paróquia. Isso faz com que a nossa paróquia deu salto de felicidade diante do povo de Deus e diante do próprio Deus, né? É a expressão de fé, né, do povo dos paroquianos, né, padre? Sim, sim. Com certeza. Todas as comunidades, todo o povo de Deus e as imagens que peregrinaram. A beza das imagens também. Então será algo muito encantador, né? Beleza. Muito impressionante por tudo que Nossa Senhora fez em nosso favor durante esses 11 meses que estamos à frente da paróquia. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguindo, pessoal. O pessoal está passando aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Seu Antônio. Opa. Pessoal, pessoal, já estão se dirigindo aos seus veículos. Oi. Vamos lá, vamos lá, né? Ao Juca e o irmão aí. Tudo bem? Boa tarde. Graças a Deus. Boa tarde. Chegando agora de Palmeira com a relíquia de Santa Terezinha, é uma satisfação imensa retornar aqui e ver que hoje nós iremos para a dedicação do Otá de Nossa Senhora do Carmo. Isso nos enche como oliventinos, como paroquianos e é uma graça. E muito obrigado pelo canal Coisas do Sertão que está cobrindo todo esse marco da nossa paróquia, da nossa cidade de Oliveira. Obrigado. Valeu. Vamos lá, junto. Canal Coisas do Sertão. Um abraço. Lá, o pessoal já está saindo. Os motoqueiros, os motoqueiros, o pessoal buzinando. É um momento histórico. Vamos lá, pessoal. Vamos seguindo. Só aqui no canal Coisas do Sertão você tem essa oportunidade. E aí, o pessoal já está saindo. E aí, o pessoal já está saindo. Atualizando, pessoal, estamos de volta. Estamos agora na Vila São José. Muitos veículos que vem aí, muitas pessoas estão passando por aqui neste exato momento. Vamos mostrar aqui de pertinho para vocês que acompanham o canal Coisas do Sertão. Amém. Amém. Vila São José, Nossa Senhora do Carmo. Vila São José, Nossa Senhora do Carmo. Momento limpa, momento lindo, maravilhoso Aqui na nossa cidade de Alcança E hoje, daqui a pouquinho, mais tarde acontecerá a inauguração da igreja E nós iremos fazer um outro vídeo pra vocês, tá bom? Canal Coisa do Sertã Vamos ficar aqui mais um pouquinho Muita gente, olha o pá Eita, amém, amém, amém Beleza, pessoal Grande Matheus Oi Oi Já estamos passando aqui no vento lindo Aqui na borracharia Vamos seguir, vamos seguir Daqui a pouquinho a gente chega em Alcança Eita, amém, amém, amém Eita, amém, amém, amém Muito bem, pessoal Ó, já estamos aqui em outro ponto. Vocês já estão vendo aqui vários transportes, né? Vários veículos chegando, chegando. Já estamos aqui próximo ao entroncamento do acesso ao povoado de Fazenda Nova. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Mostrando aqui com exclusividade para vocês que acompanham o canal Coisa do Sertão. Vamos lá, careca. Solta fogo aí, careca. Muito bem, valeu. Estamos chegando, pessoal. Estamos chegando. Isso. Mostrando aqui com exclusividade. Olha lá. Olha a fileira de veículo que está vindo. Pessoal. Valeu. Muito bem, muito bem, pessoal. Estamos já chegando, já chegando na cidade de Olivença. Valeu, Beto. Olha lá, para vocês terem uma ideia, a quantidade de veículos que está chegando. Olha o padre novamente também. E aí E aí E aí Música 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 Vamos lá acompanhando os motoqueiros que estão chegando, daqui a pouquinho a gente já finaliza esse vídeo, porque daqui a pouquinho também nós vamos fazer outro vídeo que você vai acompanhar na sequência, a celebração da Santa Missa, Música Música Também a Crisma, a Crisma para cerca de 200 jovens, e com certeza também a inauguração da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo aqui em Olivença. Música 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 Que dá acesso aqui a cidade de Olivença, e nós mostrando aqui ó, ao vivo, para você, Luciano, grande Luciano, e a Ismael. Música Música Vamos lá pessoal, vamos nos aproximar aqui, para que a gente possa mostrar de pertinho aqui, as pessoas, a movimentação, já está ali a barraca, nós vamos mostrar em outra oportunidade, opa, deixa eu passar aqui meu, oi. Música Música Estamos fazendo, olha lá gente, estamos mostrando aqui, com exclusividade, no canal Coisa do Sertão, este momento histórico, mais uma vez repito, aqui em Olivença. Música 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 Não sei. Eu cheguei cá para mim e vou enxergar. Foi, ah. Escute meu pai. Não dá, não dá. Pai. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Viva Santa Cristina. Viva. Todo mundo, eu a brisa. Essa é a brisa, é a brisa de seu orgulho. Pessoal, estamos finalizando essa parte do vídeo. Como vocês estão vendo, muitas pessoas estão chegando. Mais tarde, daqui a pouquinho, no outro vídeo, a gente vai contar mais detalhes sobre a crisma que vai acontecer. Sobre a inauguração da igreja, tá bom? Canal Coisa do Certo. Tchau. 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 Tchau.